Galera, boa tarde. O vídeo de hoje é pra falar sobre aquelas orquídeas que eu comprei do orquidário. Eu tinha deixado elas hidratando no complexo B com água e agora eu vou botar elas no substrato. Eu comprei esses potinhos aqui, nessas lojinhas de R$ 1,99. Esse aqui foi até baratinho, que eu comprei pequeno, como elas são pequenininhas, foi R$ 1,00. Aí não veio com furinho. Eu peguei e fiz um furinho com estilete, fiz um furinho e agora eu vou estar replantando pra vocês. O substrato que eu vou estar usando vai ser esse aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá sem flash. Vai ser isso aqui. Eu fiz uma mistura aqui de carvão, casca de pinos e fibra de coco e um pouquinho de esfagno, que eu tinha aqui um restinho. Então eu misturei tudo. Tá vendo? Porque eu não sei cuidar muito bem ainda de orquídeo, né, gente? Então eu vi na internet assim essa mistura. E aí eu acho que é uma boa que eu tá fazendo também. E aí eu vou botar aqui pra poder tá transplantando elas pra cá. O carvão. Aí eu vou botar essa daqui, ó. Tô com maior medo de mexer com elas pra machucar a raiz. Porque algumas veio bem machucadinha. Vou botar aqui. E aí eu vou botar borrifando ela, gente, com o complexo B. Que eu vi que dizem que é muito bom pra tá nascendo novos brotos. Novas raízes, né, das orquídeas. Então eu vou tá usando isso também. E eu vi que elas gostam de ficar bem firmes, né? Só que eu tô com medo de... De machucar elas, sabe? Com medo de botar elas aqui e machucar elas. Que vai ser um bebê, né, gente? Aí tem que ter maior cuidado. Vamos ver como vai ficar. Ó. E aí eu vou tá borrifando com... Ó, tá vendo? Ficou firme. Eu não vou botar aquele... Aquele negocinho pra prender aquela madeirinha. Porque elas são bebês, então eu acho que não tem necessidade. E aí eu vou borrifar com o complexo B, gente, ó. Aqui, ó. Só nas raízes e no substrato. E também, gente, as pessoas que... Eu tô começando a cuidar de orquídeas agora. As pessoas que eu vejo... Cuidar de orquídea, né? Não é bom deixar a água... Molhar as folhas assim. Molhar, não. Deixar acumular água aqui, na verdade, né? Nesse peinho aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Não é bom deixar a água, porque senão apodrece. Aqui, tá vendo? Aqui nesse... No finalzinho da folha. No final, não. No comecinho da folha, né? Senão apodrece. E aí eu vou tá... Vou fazer os outros vazinhos que ainda tem mais, ó. Pra fazer. O da vanda, eu já até fiz. Eu vejo uma vanda também nesse. Aí eu fiz o furinho no mesmo vaso, ó. Que eu não achei o potinho de vanda. E botei um pouquinho de substrato, porque... Fiquei com medo de deixar só a vanda sem substrato, né? E como ela é mudinha, eu fiquei com medo de... De perder ela. E ela já tá com uma folhinha assim. Eu acho que isso, gente, é... É ela querendo apodrecer. Não sei se vai focar aqui o telefone. Então, aqui, ó. Tá com uma folhinha meia... Parece que tá apodrecendo. Aí, focou. Tá vendo? Eu vou deixar uns dias assim pra ver como ela vai ficar. E aí, se eu ver que tá apodrecendo mesmo, eu vou tirar essa folhinha. E aí, eu botei um pouquinho. E aí, eu vou borrifar... O complexo B aqui também não tinha borrifado. Tô vendo? Só na raiz. E esses furinhos aqui na lateral, foi eu mesmo que fiz, gente. Com estilete, tá? Mas já vende o potinho próprio pra vanda, tá, pessoal? Porque eu não consegui comprar, não achei. Aí, eu fiz assim mesmo. Tá? Vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou fazer as outras. Depois eu mostro pra vocês. Beijo. Beijo.